E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship e nós vamos jogar, nós vamos comprar aqui um cruzador nível 5, o Omaha, ah, tá contando 157 a mais de estrela, então vou gastar aquelas estrelas douradas já que é pouca coisa, mais 1 milhão e 200 de créditos, é, realmente conforme vai subindo os níveis eles vão ficando bem caros, agora nas casas de milhares né, mas fazer o que né, então tem alguns outros upgrades que vale a pena você fazer, isso eu vou deixar conforme eu for jogando algumas partidas, então esses são basicamente os upgrades que eu tenho que acumular com as estrelas brancas de experiência. E aqui mais ou menos assim, no mapa Straight, esse Straight é, é, basicamente tem as três áreas, você tem que invadir as três, então é um mapa até que legal, interessante, engraçado que nessa partida não veio assim nenhum, como é que fala, porta-aviões, então a gente não vai ter esse problema com, de ficar fugindo com o avião, vocês podem ver que eu utilizei o, o, o Y, então saiu alguns aviões né, então pra que ele serve isso, ah, seria uma forma de defesa, vocês sabem que o Destroi ele coloca fumaça, fumaça, pra ficar invisível contra aviões né, é lógico que tem alguns navios que vem com, ah, artilharia antiaérea, mas nesse caso ele vem até com aviões caças, que eles vão tá te protegendo contra aviões né, então já que nesse caso não tem, não vem com ah, porta-aviões, essa função praticamente que é inútil, então vocês podem ver que o avião ele fica circulando durante o, o, perto do navio, e ele serve como proteção, então eu usei só pra, só pra mostrar, aí vocês podem ver lá embaixo que tem o T né, que é um, um, que melhora a parte de detecção né, do, do inimigo, é hidro, hidro, acústico search, então, ele usa assim, eu acho que talvez é um sonar, alguma coisa assim, pra tentar, detectar, tem o R que vocês já conhecem, que é utilizado quando a inversão ele pega fogo ou é inundado, temos o torpedo que é o número 3, 2 que é o tiro perforante e 1 que é o tiro exclusivo, então tem aqui na mira um cruzador, vamos tentar matar ele, aí vou tentar soltar um torpedo, mas não sei, ele tá um pouco afastado, eu acho que ele não vai chegar até lá, mas, mas, vamos, vamos soltar né, pra ver o que que acontece, aí eu vou tentar matar esse aqui, aí, que beleza, aí eu vou dar uma volta pra soltar os torpedos pro outro lado, bom, até que tô tendo uma boa taxa de acertos, e assim, eu gosto dos cruzadores porque a taxa de recarregamento dos tiros, assim, é bem, bem rápido, então eu gosto bastante, vamos, 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 nossa, acabei errando, vou colocar um pouco mais pra frente, antecipado, aí eu consegui acertar dois tiros, que não chegou a penetrar na blindagem, deixa eu matar um pelo menos, ai caramba, acabei errando, não, acertei um tiro, mas, não, porra, roubaram o meu kill, já era, e tem aqui uma fumaça, acho que foi feito pelo inimigo, não sei, então é bom também, que se tiver o seu colega aí na frente, é bom você não ficar soltando os torpedos, pois, pode ocorrer friendly fire, né, que é tiro amigo, então, tenta se prevenir contra isso, e por enquanto a gente está na frente, aí matamos dois e o inimigo matou uma embarcação, então, vou me afastar assim um pouquinho, pois, não quero também tomar os tiros de graça, mas o ruim é que eles ficam meio fora, né, do meu campo de, no meu campo de tiro, então, vou ter que avançar um pouco, ó, os torpedos aí, ó, esse acho que já, já morre assim, vai acertar três ainda, não, dois, dois, pelo menos, é, nessa distância, acho que nem compensa você soltar os torpedos, pois, não vai chegar até lá, eles, os torpedos, eles tem um alcance até que curto, então, eu acho que não vai dar em nada, eu vou colocar assim, bem antecipado pra frente, pra ver se consegue atingir, aí tá vindo os torpedos aqui, em minha direção, então, deixa eu fugir aqui. Tem um destroyer, eu acho que vale a pena destruir aquele destroyer. Bom, a gente está na frente, conseguimos matar seis, então, tá, tá na frente, tá nove contra seis, é, se bem que eu tô soltando aqui os torpedos, mas, cara, não vai chegar até lá, então, eu acho que tô, tô fazendo isso à toa. O alcance do torpedo assim é muito curto, então, vale a pena você aproximar muito, vale a pena você soltar os torpedos quando estiver bem próximo ao, ao inimigo. Ó, já conseguimos conquistar duas áreas, eu acho que, até mesmo antes da gente matar todos os inimigos, eu acho que a partida já termina. Então, gostei desse cruzador, nível 5, e ganhamos a partida. Então, é, basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, clique aqui, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!